O Senhor do céu e da terra, que fazendo-se homem, veio habitar entre nós e digamos, permanecei conosco, Senhor. Permanecei conosco, Senhor. Senhor Jesus Cristo, que com Maria e José santificastes a vida da família, dignai-os ficar conosco nesta gruta, para que vos sintamos nosso hóspede e nos veneremos como nosso chefe. Oremos. Permanecei conosco, Senhor. O edifício lindo, vos transformais num templo santo, passei que as pessoas que entrarem nesta casa de oração, se transformem numa habitação do Espírito Santo. Roguemos. Permanecei conosco, Senhor. Ensinastes os vossos fiéis a construírem sua casa sobre pedra firme. Concedei. Que esta família que reunida hoje e seu dono, tenha vida modelada por vossas palavras e afastados de toda a desunião, vos sirva de alma e coração abertos. Oremos. Permanecei conosco, Senhor. Ele é carente de casa própria e aceitava esta alegria da pobreza, a hospitalidade dos amigos. assim que todos os necessitados de algum favor da nossa mãe encontrem nesta casa ajuda com o poder do Espírito Santo. Oremos. Permanecei conosco, Senhor. Por que que nós hoje estamos aqui? Simplesmente porque vamos convidá-los, porque a gente já quer passar presente a nossa fé perante Nossa Mãe Santíssima e pedir dela alguma graça, algum favor. Pensa na tua família, nas tuas dores, nas tuas doenças. Amém. Amém. Deus abençoe Jesus a nação Uma salva da praga para nossos filhos, a praga Deus abençoe Jesus a nação Eu queria, já terminando as orações, agradecer a presença de vocês E que Deus e Nossa Senhora protejam todos vocês e suas famílias Amém Muito obrigado Vamos nos despedir uns aos outros Também, por enquanto, despedirmos a Nossa Senhora Nesse momento de oração Vamos pedir a bênção? Dá-nos a bênção Ó Mãe querida Nossa Senhora Aparecida O Senhor que esteja convosco Ele está no meio de nós Abençoe vos Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém Amém Vamos na paz de Deus O Senhor nos acompanhe Graças a Deus Tudo e um para vocês Amém 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto